Tuas palavras antigas Deixei-as todas, deixei-as Junto com as minhas cantigas Desenhadas nas areias Tantos sóis e tantas luas Brilharam sobre essas linhas Das palavras que eram tuas Das cantigas que eram minhas O mar de língua sonora Sabe o presente e o passado Canta, o que é meu vai-se embora Que o resto é pouco e apagado Que o resto é pouco e apagado Tuas palavras antigas Deixei-as todas, deixei-as Junto com as minhas cantigas Desenhadas nas areias Tantos sóis e tantas luas Brilharam sobre essas linhas Das palavras que eram tuas Das cantigas que eram minhas O mar de língua sonora Sabe o presente e tantas luas Sabe o presente e o passado Tantos sóis e tantas luas